Convidamos, por favor, agora, temos o prazer de receber o Carlos Bibiano, ele aqui é da SSM Solar do Brasil. É muito legal, depois de 2018 eu estive aqui pela primeira vez, está novamente, vejo esse palco cheio de pessoas, tá? Bem no momento histórico da SSM, tá? Então eu acho legal, um parabéns, obrigado a todos, obrigado ao Grupo FRG, obrigado pela presença de cada um aqui, tá? O Guilherme Crispim, presidente da BGD, quero agradecer mesmo de coração, vocês estão fazendo a diferença no nosso mercado, são cada um de vocês que tem trabalhado incansavelmente dia a dia para fazer acontecer nesse mercado, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a SSM, vou falar sobre estrutura, garantia e segurança, tá? Que é algo importante, já que o sistema fotovoltaico dura de 25 a 30 anos hoje, né? Para quem conhece a SSM, tá? Nós somos um fabricante de estruturas, nós fazemos a extrusão do alumínio, tá? E fabricamos o aço também. E vai ter uma notícia boa no final para vocês, que vai ser bem interessante. Então hoje nós temos a nossa fábrica no Nordeste, né? Recém-inaugurado, temos a planta em São José dos Pinhais ao lado da Renault, né? Em Curitiba, temos a planta de aço também em Curitiba. Então é importante dizer que é uma empresa 100% brasileira, pessoal, tá? É um orgulho para nós, que ela começou no nosso mercado, está gerando emprego aqui e a riqueza está ficando para o nosso país. Está ficando para cada um de vocês e a gente trabalhando junto, tá? Aqui nós já começamos a bater com força, né? É a única que dá 30 anos de garantia. Sabe por que nós vamos dar 30 anos de garantia? Porque daqui a 30 anos nós vamos estar com você. Na RCCM nós trabalhamos com estrutura desde 1998, tá? Em todo o Brasil e atendemos no Mercosul. E agora tem uma grande novidade, que é bem interessante. Então já atendemos, né? O mercado, nós já atendemos 26 estados, o Instituto Federal, os outros países parceiros também, tá? Então para vocês terem ideia. Só tem um número errado aqui, que o pessoal colocou, que é 2.7 gigawatts, né? Quando nós falamos, nós falamos só em uma parte de estrutura de alguns anos em aço e outra parte somente em alumínio, tá bom? Então é bem legal a gente comentar sobre isso daí, para a gente falar para os nossos parceiros que o número agora mudou. Agora nós chegamos a 3.9 gigawatts pico com as exportações que aumentaram esse ano. Então é um número muito importante, tá? E é uma empresa brasileira que está trabalhando para todos nós. Nós somos especialistas, né? Isso é importante. Pessoal, as nossas unidades, vocês estão vendo aí, né? A nossa planta em Jabatão dos Guararapes, o nosso centro de distribuição, como temos em Pujuca ainda, e também as nossas boas fábricas, tá? Então é importante saber que aonde você procurar a SSM no Brasil, você vai ter. Você vai ser atendido por qualquer uma das nossas plantas. Aqui vocês estão vendo a nossa nova planta, tá? Fábrica do Nordeste. Com essa nova aquisição, vou falar para vocês, é uma alegria no coração. Nós se tornamos a maior empresa, tá? A maior empresa das Américas. Não é só do Mercosul, é das Américas. Focada em fixação de estruturas para fotovoltaico. Quando nós falamos para as Américas, pessoal, nós estamos falando América do Sul, América Central e América do Norte. Vamos se tornar a maior, tá? Por quê? É uma empresa brasileira. Nós começamos do zero e hoje nós estamos aqui gerando, para vocês terem ideia, a partir de 15 de agosto, 2.300 empregos no Brasil. Vamos falar um pouco de produção, pessoal. Quando a gente fala em produção dessas fábricas unidas, tá? É uma coisa legal. Nós estamos falando de 1.7 gigawatt pico mês entre estrutura de aço e estrutura de alumínio. Já pensou? Você é a maior? Você é a empresa brasileira? O orgulho que tem? O orgulho não é meu, o orgulho é sim de cada integrador, instalador, distribuidor e parceiro nosso durante esses anos, que acreditou no nosso sonho. Enquanto as pessoas reclamavam de problemas, nós estávamos trabalhando. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com o mercado, nós continuávamos trabalhando. E quando todo mundo estava lá, pensando, ficando desesperado por causa de doença, Covid, mercado, guerra, nós estávamos o quê? Trabalhando e planejando. E hoje tem o resultado. E sabe o que vai acontecer? A qualidade do nosso produto é 30 anos. Então você já tem essa segurança. E agora aumentando a produtividade, e nós brigamos e podemos comprar melhor os nossos produtos, tendo custo a diminuir. Porque a ideia nossa é o quê? Todas as benfeitorias nossas repassaram os custos dos nossos clientes, parceiros, distribuidores, instaladores. Para quê? Para se tornarem mais competitivos com um produto de verdade. Um produto que tem 30 anos de garantia. Aqui está a nossa nova fábrica, o Parque Fabril. Quem tiver, estão todos convidados a conhecer nossa planta em Curitiba, São José dos Pinhais, as duas, de aço e alumínio. E conhecer nossa planta no Nordeste também. Está lá em Pojur, em Portigalhinhos, passeando. Tem uma barquinha nossa lá, não é uma não, é quatro, que nós temos lá, que nós ajudamos o pessoal da região. E, tendo as barquinhas lá, vocês podem dar um passeio lá, por conta da SSM. Pessoal, quando a gente fala de estruturas, se comenta muito, né? A, B, C, D, Y, nada. Isso aqui, só para vocês terem ideia, o tanto de normas que é utilizado para fazer qualquer tipo de estrutura, tá? Para vocês darem uma olhada. E, mesmo assim, usando todas essas normas, desde os nossos fabricantes, tá? De aço, plano, que vai mandar para nós, para a gente transformar no perfil de aço. O nosso galvanizador, ou seja, quem fornece o tarugo para nós, seja de fora do Brasil ou internamente, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando, tá? São todas essas normas que são utilizadas. São normas também internacionais, mas vamos lá, né? Nós estamos com esses procedimentos, já passando por isso. E outra coisa, só para lembrar, além dessas normas, por que nós utilizamos todas elas? Nós somos focados em estruturas. A SSN é focada em fixação de estruturas para sistemas fotovoltaicos, tá? Então, esse é o nosso prazer de trabalhar e trazer a segurança cada dia a mais. Porque nós sabemos que, dentro de cada residência, cada indústria do Brasil, tem famílias lá, tem pessoas trabalhando lá, tá? Então, isso é muito importante, focar na qualidade, focar nas normas e na segurança. Porque o sistema, pessoal, não com 12 anos você não vai trocar estrutura não, tá? Quem vai ficar com esse prejuízo? O cliente final? Não, por isso a garantia tem que ser 30 anos, tá? É isso que faz a diferença no mercado e numa empresa responsável. Aqui o pessoal fala um pouco, né? Das normas que nós utilizamos, vocês podem ter acesso, tá? Porque o tempo é curto aqui, mas você pode pegar com a gente, a apresentação vai estar disponível. Pode cobrar a gente, nossa parte de engenharia, tá? Para quem não sabe, na SSN nós temos 8 engenheiros, tá? 8. Não é 1 nem 2, nós temos 8 engenheiros. Sendo que 3 deles foram formados dentro da empresa, que é um orgulho para nós. Então, nós trazemos a mão de obra, nós qualificamos e trazemos a realidade do mercado para eles. Que não é fazer um jeitinho, não é vender uma RT. É ser responsável técnico dentro de uma empresa e trazer o melhor para o outro ser humano que vai estar adquirindo o produto. E isso é muito importante. Aqui também algumas normas, tá pessoal? Continuando, para vocês terem ideia, nós temos trabalhado hoje no dia a dia dentro da empresa. Vocês vão ter acesso, vocês podem olhar as normas. E cada norma dessas é aplicada dentro dos nossos produtos, tá? Nós não somos importadores de produtos. Nós somos fabricantes. Nós somos fabricantes com a realidade do Brasil, tá? E nós, fornecedores de fixadores, nós somos fabricantes, nós somos muito exigentes. Tem vários parceiros bons no mercado nacional, nós trabalhamos em conjunto e isso faz a diferença para nós, tá? Isso é muito importante. Aqui, né, falo um pouco dos nossos suportes, tá? Os pilares, as mãos, o que acontece. Hoje eu vi mais uma parte técnica, por quê? Eu queria falar de produtos, mas eu quero falar mais é da segurança, do produto que está sendo adquirido. Quando a gente fala em produto de solo, pessoal, tem várias empresas que não tem problema, liga para SSM. Meu telefone toca, duas da manhã, três da manhã, bem na hora que tem uma tempestade. Carlos, olha, perdi 180 painéis, 160 painéis, 100, 200. Carlos, ah, eu levei o golpe do cara que não entregou. Então, pessoal, é muita coisa mais envolvida dentro do sistema do que apenas, né, nós falamos hoje, que é comprar um kit, fazer uma instalação, tá? Então, nós temos as tabelas aqui, nós temos as normas especificadas e entregamos os produtos. Aqui, algo que vocês vão ter lá, tá? As tabelas, isso daí você pode ter acesso depois. É muito importante, vocês estão no detalhe, tá? Se vocês estão recebendo a documentação certa do teu fornecedor, tá? Que é muito importante. A documentação certa, pessoal, significa o quê? Se você tiver um problema na usina, se você tiver um problema de implantação, seja qual ela for, tá? Se for um processo civil, tá? Você tá certo, porque você já tá com a documentação correta, pelo menos as estruturas. E agora, como se torna criminal? Como faz? Que é o que tem ocorrido em alguns casos, onde tá havendo acidentes, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, pensar no futuro. Não pensar na venda no mês seguinte, apenas, como algumas empresas têm feito. Aqui fala sobre o dimensionamento, né, das normas sobre os ventos no Brasil. Ventos constantes, pessoal, não se faz estrutura, é um absurdo. O cara fala, ah, eu fiz uma estrutura dentro da norma, com ventos constantes. O cara tá de brincadeira, né? Pessoal, o que arranca uma usina é os ventos de arranque. No Rio Grande do Sul, no Nordeste do Brasil, tá aqui, ó, o mapa de isopletas. Pra vocês usarem, utilizarem e questionarem quem você tá comprando. Ou seja, o que se fosse o fabricante de estruturas, se ele tá se atento a isso daí, tá? E qual é a garantia dele? Ele tá te mandando a RT de fabricação, de implantação, ele tá atendendo as normas, isso tá escrito lá. Isso eu tô falando das usinas de solo, tá, pessoal? São documentos básicos, onde você tem que exigir isso daí, tá? E colocar o nome do cara, ver lá a sua engenharia no CREA, se ele já não perdeu, se ele já não tá sendo investigado dentro do CREA pra uma comissão. Isso é muito importante. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Compra a estrutura, mas saiba de quem tá comprando. E saiba de quem tá fazendo essa estrutura pra você, tá? Qual é o profissional? Ele é qualificado, não é? Isso é muito importante. É um detalhe. Nós falamos muito, brigamos, né, em questão de qualificação, né, pessoal. Então nós falamos muito, ah, tem que qualificar o instalador. Temos que qualificar o integrador, tá? Mas qual parte nós estamos fazendo isso? Nós como indústria, nós como distribuidores de equipamentos, o que nós estamos fazendo pra melhorar isso, tá? É algo que se pensar no futuro. A BGD, tá, junto com o Carlos Café, vice-presidente, ele tem lutado muito por isso, ele tem comentado isso, já são vários anos, seis, sete, oito anos da qualificação, né? E eu acredito que isso vai ser um ponto ideal, porque um profissional bem qualificado, ele vai saber como fazer a instalação. Então, não adianta você dar uma Ferrari na mão de uma criança, ela não vai saber dirigir, entendeu? Então, acho que isso é importante. A criança não sabe qualificar, ele sabe que um carro tem quatro rodas e é uma Ferrari bonita. Ele sabe a potência do motor, ele sabe o quanto gasta de combustível. Então, é isso que nós temos que começar a pensar no sistema fotovoltaico. Hoje é fácil você comprar um kit de quatro painéis, instalei lá, e aí, é só isso? Faço a estrutura com o meu vizinho lá, com o serralheiro, está entendendo? Então, por isso que nós temos que respeitar cada norma, cada documentação e cada slide dos fabricantes de estruturas sérias que tem no Brasil. Aqui nós falamos assim, pessoal, como é feita a aprovação de cálculo da empresa. Hoje, para quem não sabe, nós temos quatro tipos de software para fazer a simulação das nossas estruturas. Nós trabalhamos em conjunto com a Tecpar do estado do Paraná, que faz os testes das nossas estruturas também, de arranque, vento e todo esse trabalho. Aqui fala sobre as terças, deslocamento máximo da estrutura. São as normas, pessoal. Eu acho que é isso. Eu vim falar sobre norma hoje porque é muito importante. Hoje existe um comitê onde os maiores fabricantes de estrutura do Brasil participam para falar sobre as normas. Claro, para variar, é Brasil. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Um quer fazer vender papel, o outro quer vender um perfil mais fino, o outro não tem qualidade. Ninguém se preocupa com a segurança. Eu fico abismado com isso. Com a segurança que tem quem está fazendo aquisição, de quem está instalando. Eu olho e fico pensando. Em que direção nós queremos ir? Apenas com a venda, a próxima meta? Ou nós temos que pensar lá no futuro? Porque isso vai retornar. Nós temos que lembrar, pessoal, muito bem a cada dia que o sistema vai durar 25 anos. Quando chegar a 12 anos, será que essa empresa que você comprou a estrutura, ela vai ter dinheiro suficiente para te prestar a manutenção? Tem muitas empresas hoje que já nem isso tem mais. Aqui fala um pouco mais das normas, deslocamentos. Eu não vou entrar nessa parte de detalhamento porque eu acho que quero falar outras coisas mais importantes hoje. Aqui está o dimensionamento dos telhados. Nós trabalhamos com toda a linha de telhado, toda a linha de solo. Nós somos fabricantes, pessoal. A gente não é revenda. Nós somos importador. Então, se você tem um projeto especial, nós vamos fabricar. Tá bom? Eu fui visitar ontem, me bateu uma saudade, da primeira usina que eu forneci. Foi no Poço Petrobras, aqui em Florianópolis. Lá próximo de Jurerê. Mudou o proprietário. Mudou o proprietário e ele acabou levando os painéis. Mas a estrutura está lá. Se você passar, eu até tirei umas fotos. A estrutura está lá. Foi feita em aço na época. Foi o meu primeiro projeto especial. O vão, para quem não sabe, foi de 4 metros. De uma viga na outra. E está lá. Já se faz em 9 anos. 9 anos, pessoal. 9 anos está instalado. Foi feito em aço galvanizado. As estruturas vieram. Os painéis eram da San Edson ainda. Acho que vai lembrar da San Edson, o pessoal da antiga aí. Então, isso aí. Está lá. Tirei a foto, está aqui, para provar ainda. 9 anos depois, não tem 1% de oxidação na estrutura. Porque a galvanização é feita pela empresa Santa Catarina. Que também pode falhar. Todo mundo conhece a Beretta. Que ela faz galvanização para a BMW e tantas outras empresas aqui dentro do estado. Para quem conhece, né? Aqui em Santa Catarina, sabe de quem a gente está falando. É um parceiro nosso. Então, nós vamos fazer um detalhamento, pessoal, aqui. Para vocês entenderem as normas, os ventos. O que tem sido feito hoje para gerar mais segurança. Você entendeu? Então, nós trabalhamos hoje com normas técnicas para serem aplicadas. Para gerar segurança. E por isso da garantia de 30 anos. Não estamos falando de 10, 12, 11. E nem se abstemos disso daí. A nossa documentação fornecida está lá. 30 anos. Então, eu vou terminar aqui para vocês, pessoal. Mas, utilizado as estruturas. Tem um aço galvanizado, ligas, ligas de alumínio. Então, tem muita coisa importante aqui para vocês. Tá bom? Para vocês entenderem. Aqui fala um pouco dos nossos suportes, tá? Nós temos a maior linha. A linha mais completa de produtos no mercado. Aqui, para vocês terem ideia, pessoal. É como é feita a simulação dos nossos produtos, tá? Como é feito, de que forma que é feito. Como é feito a análise. E depois, nós ainda fazemos um produto desse de amostra. Mandamos para a Tecpar para ter a certeza que esse produto, tá? Porque o nosso laboratório, ele faz hoje os testes em aço. Mas, ainda do alumínio, não. Mas, atualmente, já foi importado já o equipamento. Então, a gente vai começar a fazer também os testes internamente para ser mais rápido. Aqui, para vocês terem ideia, né? Como funciona a flexão. A questão dos ventos. O que pode ocorrer, tá? Pessoal, mais uma vez, tá? Só para lembrar. A SSM é uma empresa brasileira. Nós entendemos de estrutura desde 1998. Eu, particularmente, tá? Como CEO da empresa. E hoje, nós nos tornamos a maior empresa, não é à toa. É o trabalho. É o carinho. Nós temos com cada um de vocês. Na segurança. Na segurança da aplicação do produto, tá? E, principalmente, tá? Principalmente, quando a gente coloca um painel, um suporte em cima do telhado, você pode garantir que ali tem muitas pessoas por trás daquela instalação que trabalham seriamente, corretamente, para que a aplicação seja correta. E, principalmente, o cliente não tenha problemas no futuro. Por isso que nós estamos aqui para atender vocês. Tá bom? Entra em nossas redes sociais, tá? Agradeço cada um de vocês. Nossas redes sociais lá. E vamos bater um papo daí. Vocês vão ter acesso às informações e tudo que é necessário daí. Tá bom? Aqui nós vamos apresentar só a nossa nova planta para vocês. Tá bom? Deixo aqui o meu obrigado. E, Floripa, até breve. Que vocês precisarem de estar à disposição de cada um. Senhoras e senhores. Vamos. Tem um vídeo? Ah, tá bom. O Guilherme, coloca o vídeo para nós, por favor. Por gentileza. Ah, perfeito. Vamos lá. E aí, tá bom. Legenda Adriana Zanotto